Get up on the floor, dancing all night long, get up on the floor Batina, puxiu da bala mas morreu na mina Tem drop em ver quem lotiu, fui eu Fugiu da bala mas morreu É melhor sair da frente, nós grandes é o terror Voltou pro lobby sem cara, nos que feitou Conta a cara na janela, o gato acertou Menos 40 e se poupou, arrancada acabou Nos que flertou, nós coqueou Só capaz de qualidade, nos que hesitou Agora eu posso dizer, olha onde estou Na cara de um burro que desacreditou Pois hoje eu sou inspiração pra muitos Que assim como eu sobreviveu com o povo Houve nutientes que era absurdo Que sonhar com gay é coisa de louco Sempre tem aqueles que desacreditam Alguns de baixo na vida faz parte Hoje eu sou alegato, rei do lança-fito Da fama as matador de squad Quem é arte esses platina? Cal na facitória tem drop lá em cima Nós sabem ele num lugar seguro Se alegato tiver na partida O da guarita se matou com a mina O mestre tutela, respeitar minha guilda Um chamar de grupo, outro de panela Eu chamo de fama e os haters de quadrilha Acontece a picadilha Los Grandes na pista Me tô nem vivendo Assim como matei o careca Na ranqueada todo mundo vendo Roupada Los Grandes bota tá tendo Dinheiro sem miséria a tropa tá tendo E quem pensou que eu não ia chegar Não sabe nem o que tá acontecendo Matina Fugiu da bala, matou Eu camina Eu drop e vei quem lutou Fugiu da bala, quem luta do meu Matina! O volante da minha BM Inimigo me beija dentro Família domilhão todo mês só fazendo O que gosta, dois passos a frente Minha mãe falava meu filho Levanta e arruma um serviço Hoje eu sustento a família Minha firma é progresso cercado de amigos O patrão derrama o dinheiro Que o soldado na disposição Pode vir de colete blindado Que a tropa é só bala na cara alemão Se eu tô de Sky ele tem 40 Colete blindado me chame de lenta Santifique o gato Big Constantini Se a vida é o ringue eu dominei o hall Jogador cara ajudei meu time Só ponta firme, joga do meu lado Latina Fugiu da bala mas morreu na mina Deu drop e vei quem lutou fui eu Fugiu do berro que o gato uniu MV Latina Fugiu da bala mas morreu na mina Deu drop e vei quem lutou nome Eu fui ele Deixa pouco procurado Puxa o ferro que o gato tem Já o nosso acaramento é oito outros, Platinho Garena desgraçada, Garena que só pede esse dinheiro Garena que só quer dinheiro Rapada, tem vergonha Pai, eu falo um negócio pra você, hein, Platinho Você tá mais rico em cagar na chuva Puxa, puxa, puxa Só que eu me aliento Puxa ouro-war no Здo Puxa ouro-war no nar Pattern Kurti ouro огрabora Puxa ouro-war no dor Puxa ouro-war sabote O que é isso? 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 O que é isso?